Bem meus amigos, eu estou aqui no vídeo do pós-jogo, não vou analisar a partida, não tenho o que analisar nessa partida aí, o Remo está rebaixado para a Série C e o sentimento que fica é um sentimento de tristeza, é um sentimento de potência, é um sentimento de que a gente tentou, a gente lutou, batalhou e morreu na praia. Deixa eu falar, eu tenho mais um recado aqui para dar, mas antes eu quero falar sobre os patrocinadores do canal né, se você comprar um óculos, vai lá na Ediótica, diga que você é inscrito no Legasulina aí, peça seu desconto, você vai ganhar um desconto bacana lá com o Ed, Ediótica, vai lá cara, ajuda lá os parceiros também da mídia alternativa, e se você também quer aí meu amigo, comprar um carro, tá, você está no lugar certo também, aí seus veículos vão te dar mil reais de desconto por você ser inscrito no Legasulina, tá? Diga que você é inscrito no Legasulina pra você ganhar aí seus mil reais de desconto, né, seus veículos, e ajude aí os parceiros da mídia alternativa do Clube do Remo, tá bom? Se inscreva aqui também, dá essa moral pra gente, tá, fortalece o nosso trabalho aí, o trabalho do Legasulina vai continuar, não vai acabar, tá, vai continuar e a gente vai tentar se reerguer né cara, tentar arrumar uma felicidade aí, alguma coisa, nesse momento tão difícil que a gente vai viver agora. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bem, hoje o Remo tinha que fazer o mínimo, o mínimo, que era derrotar o Confiança por 1x0, placa mínimo. E o Remo não conseguiu. O Remo não foi rebaixado hoje. O Remo não foi rebaixado hoje. O Remo foi rebaixado quando abriu 2x0 pro Vasco, deixou o Vasco empatar. O Remo foi rebaixado quando entregou 6 pontos pro Londrina. O Remo foi rebaixado quando perdeu pra Ponte Preto em casa, quando perdeu pra Sampaio Correia em casa, entregou 6 pontos pro Vila Nova, quando abriu 1x0 pro Brusque e tomou 3x1. E fora outros e outros jogos em que o clube do Remo poderia ter conseguido um resultado positivo ou até mesmo um empate, e saiu com o Reverse. O Remo foi rebaixado. O Remo tá na Série C, rapaziada. E sabe quem vai sofrer com tudo isso aí? Sabe quem tá sofrendo com tudo isso? É você? Sou eu? Todos os torcedores aqui, os torcedores que foram pro estádio hoje, acreditando nesse time, nesses caras, que nem se esforçaram em campo. Tinha jogadores no Remo que tava sem vontade em campo. Eu nunca acreditei que eu fosse ver isso. O time precisando vencer a partida, o cara sem vontade dentro de campo. O Remo começou um planejamento mau. Aliás, nem teve planejamento. Não disse o Medeiros. Nem houve planejamento. E a gente tá na Série C de novo. Eu tenho só um recado aqui pro futebol paraense. Só um recado. Enquanto o futebol paraense tiver essa mentalidade, de que nós não podemos chegar a lugar nenhum, de que a gente não pode ir atrás de um patrocinador, pra patrocinar nossos clubes, enquanto o futebol paraense viver disso, viver de clássico repá, viver de rivalidade local, a gente não vai sair disso aí. A gente vai subir pra Série C, pra Série B. A gente vai ficar ali um ou dois, três anos. Como o Paissandu ficou quatro anos, se eu não tô enganado, né? Seguido na Série B. Acho que foi o máximo de tempo que o Paissandu ficou nos últimos anos na Série B. E o Remo poderia também ter conseguido isso. Mas não teve planejamento. O planejamento do Remo foi um planejamento patético, patético, ridículo na Série B, que só envergonhou seu torcedor. O torcedor que foi pro estádio hoje foi só mais uma vergonha que ele passou. De inúmeras que foram passadas durante o Campeonato Brasileiro da Série C. Da Série B, perdão. E nós tínhamos a possibilidade de enfrentar um Grêmio, de um esporte, de uma Chapecoense, um confronto que nunca aconteceu. E agora nós vamos ter que enfrentar clubes como Botafogo, como Figueirense. É, meu amigo. O Remo vai cair no Grupo B, no grupo dos sulistas, ao lado do Manaus e o Paysandu. Porque o grupo, lá nordestino, está lotado. E o Remo tem que se cuidar. O Remo tem que se cuidar muito. Mas muito. Muito mesmo. Tá? Montar um bom plantel, montar um bom elenco, pra poder não brigar, pra não cair pra Série D. Esse é meu medo agora. Esse é meu medo agora. Manaus tá aí. Já tá começando o planejamento pro ano que vem. Vai vir forte também nesse grupo. Botafogo vai vir forte. Figueirense vai vir forte. Outras equipes virão fortes pra esse grupo. E o Clube do Remo precisa começar também seu planejamento. Aconteceu o pior, Bentes. Você precisa tomar uma atitude. Enquanto aos torcedores, cara, que estão tristes hoje, que estão aí cabisbaixos, tendo que aguentar a encarnação do rival, que é normal no futebol, é normal. A gente carnou neles aí quando nós subimos em cima deles. E isso aí nunca vai se apagar. Essa encarnação nunca vai apagar. Pra você, torcedor. Só digo uma coisa. Levanta a cabeça. Não acabou nada. Nós vamos pra série C. Vamos lutar de novo pra voltar pra série B. Eu não tô falando isso por causa de Fábio Bentes, por causa de dirigente, de nada. Eu tô falando isso como um torcedor. Como um torcedor que ama essa equipe aqui, esse clube. Como um torcedor que quer ver o Remo sempre bem. Eu amo demais essa equipe aqui. E eu jamais, jamais vou abandonar meu time. Nem nas situações boas, quem dirá nas situações ruins. O legado vai continuar. A gente vai continuar aqui falando do Remo, trazendo informações diárias pra vocês, porque é um compromisso que nós temos com vocês. O que a gente pede é que vocês não abandonem a gente. Não abandonem o nosso canal. Não abandonem o Chaves Remista. Não abandone lá o meu poderoso Leão. Vamos permanecer todo mundo junto. E vamos cobrar esses caras. Eu quero apoio de vocês também pra cobrar essa diretoria do clube do Remo. Porque as cobranças virão. Jogadoras têm que ir embora. O Siqueira hoje, jogando com o braço ali, representou o Remo na Série C, na Série B. Tô com o Série C na cabeça já. Representou o Remo na Série B. A cara do Matheus Oliveira, em campo hoje, representou o Remo na Série B. O Fredson, terminando a Série B como titular, reflete o mau planejamento do Remo. Isso tem que acabar. O Remo precisa se profissionalizar, Fabio Bentes. Se você não tem capacidade pra isso, se as suas amizades não tem capacidade de você demitir certas pessoas que estão ali dentro, eu lamento, meu amigo. Mas você é mais do mesmo. E o Remo não vai crescer com isso. Eu espero muito aí que o Clube do Remo ano que vem tenha... Cara, é uma situação muito complicada, tá? Há muito tempo eu não sentia isso, o que é ser rebaixado, o que é passar uma decepção dessa. Mas nós estamos aqui. Vai ter a Copa Verde agora, quarta-feira, contra o País Sandu. Vai ser um jogo melancólico, melancólico, pelo menos pra gente, tá? Mas temos que tirar forças aí pra enfrentar o País Sandu e quem sabe aí passar de fase, chegar na final e brigar com o Vila Nova. Pelo menos pra gente já ter uma receita pro ano que vem. Que é os 1.700.000 da terceira fase da Copa do Brasil. Porque eu duvido muito que o Remo passe de fases assim. Duvido muito. Então é isso, meus amigos. Eu não vou dizer pra vocês terem um ótimo domingo, tenho certeza que vocês não vão ter. Vocês estão tristes assim como eu. E a gente agora tem que recomeçar e se reerguer, cara. Levantar a cabeça. E ano que vem voltar aí pra Série B e lutar pra voltar pra Série B. Então é isso, meus amigos. Até a próxima. Tchau.